É o crime, o som batendo forte nos falantes É o crime, ser consciente na voz arrogante Amante das causas, das canções que me comovem Do rap, dos dedos, das pretas que promovem O crime, do raciocínio lógico pro bem O crime, da identidade própria também Eu não sou refém, sou rolo compressor É lenho, aléria, voz que você chamou, demoro Dou mó valor na questão da postura Dou mó valor pra quem supera a vida dura Quem me conhece sabe o que eu penso, o que eu quero Eu corro atrás, sempre mais, não espero Meu nome, meu retrato, estampado nas camisas Jamais foram relacionados ao mundinho das brisas Frisão, as frases de poeta contundente Reprisão, o rap nacional constantemente Aprendi minhas regras, meus conceitos sobre a paz Ranja os dentes, masoquistas intelectuais Quer mais, canto mais do que o playboy odeia Quer mais, não multiplico o pão na santa seia Mas é o crime, viver sob pressão na repressão É o crime, saber que não é filme esse mundão Não, brutalidade é o pior do superfírio Representa as quebradas do Brasil Esse é o crime Na disposição quem é o crime, de mike na mão Quem é o crime, na disposição quem é o crime De mike na mão Na disposição quem é o crime, de mike na mão Quem quer é o brilho, a disposição Quem quer é o brilho, demais que dá a mão Dá a mão Buscar a sabedoria no poema fortalece Sou um alucinante e até rejuvenesce Eu rezo a prece que leva ao coração já quase morto A alegria e alguns momentos de puro conforto Por mais que eu fale segundo momentos do dia a dia Muitos ainda preferem viver na morria Quem diria? Três letras que já dizem tudo Quem diria? Que o vinil do gog é um escudo absurdo Pra quem não sabe o limite da potência Ficou surdo em um no máximo Paciência sou remédio Que abala as estruturas Sou remédio Sem mistério Me amina, minha fé, meu império Protesto Justiça lenta, cega, surda e muda Manifesto Nota dez pro ano que exploda Criminosas da comunicação Minha família segue a trilha Sou louca, consciente, na liga e no combate Da febre criminosa Eu sou respeita, me respeita Meu gesto, minha canção, minha seda Credo, hipocrisia, sistema nojento Prego, sem medo, na alta pensamento Que reflete o imenso poder das palavras Que pra burguesia são malditas e macabras Juntalidade é o pior do superstire Representa as quebradas do Brasil Esse é o meu crime Na disposição Quem é? É o crime De mic na vô Quem é? É o crime Na disposição Quem é? É o crime De mic na vô De mic na vô De mic na vô De mic na vô Que irrequestra Que pra burguesia De mic na vô De mic na vô Gem ve感覺 Pra nesse é o crime Na disposição Quem é? É o crime De mic na vô Se inscreva no canal Se inscreva no canal